Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais um Ramarim Inspira e hoje eu vou mostrar pra vocês duas opções de looks que vão do trabalho ao happy hour Tem coisa melhor do que finalizar aquele dia de trabalho e correr pro happy hour com os amigos? Não tem, né? Só que muitas vezes não dá tempo de trocar de roupa Então você tem que ir com aquela mesma roupa que você usou no trabalho Então nesse vídeo eu vou mostrar duas inspirações de roupas pra vocês Roupas legais que dá pra usar no trabalho e também correr pro happy hour Mas antes de falar mais sobre os looks eu vou apresentar a sandália que vai me acompanhar nesse vídeo Que é essa sandália aqui da coleção de verão 2015 da Ramarim Então essa sandália tem o salto grosso que tá com tudo nessa estação Além de ter uma estampa linda no salto Aqui ela vem com essa cordinha pra amarrar Você pode amarrar ela tanto na frente, fazer um lacinho Como pode passar aqui por trás da perna e amarrar assim também Esse detalhe aqui fica muito bonito na perna, gente Aqui na frente ela tem a tirinha mais fina Que muitas vezes essa tirinha fina incomoda, né? O pé vai suando, vai cansando E a tirinha acaba pegando nos dedos, machucando Só que o legal dessa sandália é que essa tirinha vem forradinha por dentro Então ela é toda fofinha e não machuca o pé Essa sandália é da linha Ramarim Total Comfort Então ela é bem confortável, você pode usá-la o dia todo Pode trabalhar com ela o dia todo, que ela não vai cansar o teu pé Mas então agora vamos falar dos looks, né? Quando a gente vai passar dicas pra looks pra usar no trabalho Acaba sendo um pouco difícil Porque cada trabalho exige uma coisa Tem trabalhos que são mais liberais na roupa Tem trabalhos que são mais exigentes Que exigem um tipo certo de look Então nesse vídeo eu vou mostrar looks mais clássicos Assim, looks mais básicos Que eu acho que acaba envolvendo mais trabalhos Como looks com calça, camisa, enfim Então eu vou passar algumas dicas E aí você tenta adaptar de acordo com o que o teu trabalho exige, tá bom? Então vamos lá No primeiro look eu apostei no pretinho básico Que eu acho que sempre cai bem Então eu apostei na calça preta e na regatinha preta Pro look não ficar tão formal Eu dobrei a barrinha da calça Assim o look fica mais despojado E aparece mais a sandália Se você acha que isso não é legal pro teu trabalho Pode dobrar a barrinha da calça Só na hora que você vai ir pro happy hour E você pode também apostar nos acessórios Pra dar mais um up no look Então eu apostei nos acessórios dourados Colar dourado, pulseira dourada E a bolsa também com essas correntes douradas Que dá um charme a mais no look Tchau, tchau, tchau E vamos lá E vamos lá pro segundo look Pra esse look eu escolhi aquelas peças clássicas Esse look é básico, é clássico e é infalido Calça jeans e camisa branca Eu acho que esse look cai bem pra diversas situações Quando você não sabe o que vestir Coloca uma calça jeans e uma camisa branca Que tá pronto O look ficou pronto Então eu resolvi apostar na calça jeans flare Que é um modelo bem elegante Que tá super em alta agora Mas você pode também apostar em outros modelos Modelos skinny, enfim Vai da sua preferência Apostei na camisa branca Que é um clássico Você pode combinar ela em vários looks Eu já falei sobre a camisa branca Em outro vídeo do Ramaria Inspira Falei que ela é uma peça chave Do guarda-roupa feminino Que não pode faltar Cair bem em diversas situações É uma peça que nos salva Assim, naqueles momentos que Você pensa Não sei o que vestir Não tenho roupa Coloque uma camisa branca Que tá tudo certo E aqui você também pode apostar nos acessórios Pra valorizar Pra dar um up no look Quando você olha no espelho E vê aquele look sem graça Sem vida Você coloca um colar Um brinco Uma pulseira Ou até mesmo uma bolsa poderosa E parece que é outro look Parece que ele ganhou vida Então os acessórios Têm esse poder Então pode apostar sem medo E é isso aí gente Esses são os dois looks Que eu montei Pra servir de inspiração pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que esses looks Não são só para trabalho Vocês podem se inspirar neles Pra outras ocasiões Então fiquem ligadinhas Que já já tem mais vídeo Ramarim Inspira Com novas dicas Um beijo E até o próximo Tchau